Música Nossa, com causa de direito, né? Com causa a cultura de direitos humanos está aqui hoje trazendo dois assuntos assim muito, muito atuantes, que a gente está ali toda hora se perguntando por quê, por quê, sabe aquela coisa? Nós temos um assunto também muito legal, que eu já estava até comentando sobre isso também hoje lá em casa, e nós temos a nossa estrela Fernanda Moraes, que está aqui hoje com os Gabriels, né? Ela vai estar apresentando aqui, eles que estão fazendo agora um trio com ela, lançaram aí uma música, não sei se vocês já viram lá no YouTube, no Facebook dela, Donos da Noite, nossa, que coisa linda aquela música, eles vão estar tocando aqui pra gente ao vivo e a cores, certo? E aí é o seguinte, hoje o América está jogando por aí, eu acho que ela não vai entrar, hein? Eu acho que hoje a tia Ruth não entra, entra? Ela está na linha ou não está? Marcelo? Não? Então, hoje ela não deve entrar, porque eu acho que o nosso América está jogando por aí, e ela deve estar acompanhando o América. Com certeza semana que vem nós teremos excelentes resultados, porque é só o que a gente espera do América. Excelentes resultados, não é? Porque o América vai subir, se Deus quiser, nunca deveria ter descido, né? Mas vamos fazer o seguinte, gente, eu vou chamar então, que venha logo pra falar com a gente aqui, que nós temos muito o que está apresentando, da Fernanda Moraes, que está com um trabalho muito grande. Chama a outra Fernanda, então, a nossa cientista social, que veio aqui falar sobre esse assunto muito interessante, muito grave, muito sério. É uma lei que tem muito a ver conosco, mulheres, a lei Maria da Penha. Aí vamos aproveitar, vamos logo estar falando sobre o assunto, né? E é isso aí, né? E o Adriano está aqui nos filmando, nos fotografando para o portal do Concausa. Boa noite, Fernanda. Boa noite, né? Mais uma vez, né? Isso, mas é aquele lance, eu acho que vocês estão aí no Sábado Cidadania. Sim, não é? Então, vocês realmente fecharam com a gente aqui no programa, porque toda semana, trazendo assuntos relevantes, assuntos polêmicos, né? Tudo que está acontecendo por aí nesse mundão. E isso é o nosso estado, porque tem tanta coisa, não é, senhora? É o estado do Brasil inteiro, né? É, mas enfim, vamos lá então, lei Maria da Penha. É, eu acho interessante falar sobre a lei Maria da Penha, a gente nunca deixar de falar da lei Maria da Penha, porque ela é um marco histórico, para mim, bastante tardio em relação à proteção à mulher. A lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, tem 11 anos. Ou seja, 11 anos é muito bom. Nossa, mas é pouco também. É muito, não, assim, quando a gente para para pensar o quanto tempo essa lei foi prolongada, é muito bom. É muito novo ainda. Então, assim, com certeza, e mesmo depois de prolongada, muita coisa vem acontecendo. Eu trouxe dados aqui para a gente tabular, para ver que, assim, infelizmente, muita coisa resolveu e algumas coisas não resolveram. E eu comecei a preparação, porque como é que era a questão da violência contra a mulher antes da lei? Cientista social. Isso, é uma da todos. Está com caos. Ela está falando com a gente hoje sobre a lei Maria da Penha. Ela faz 11 anos. Que a Penha tem 11 anos de exercício. Dia 7, só... É, não, só o fato de saber que são só 11 anos já choca. Aí eu fiz um manorama rapidamente para a gente entender como é que era antes. Porque, por ser tão jovem nessa lei, antes, quando uma mulher sofriu algum tipo de agressão, esse crime era julgado como um crime qualquer, ou de menor potencial ofensivo. E, antigamente, se todo mundo lembra, a mulher é que entregava intimação ao homem agressor. Que já aumentava consideravelmente as chances de ela ser agredida. E a maioria era agredida. De ser agredida de novo. A pena para o homem, nessa época, era, assim, no caso, um ano, ou ele poderia pagar uma dívida pecuniária, que é pagar uma multa. Ou seja, a própria Tereza, a doutora Tereza Pesa, que passou o maior tempo aqui na ADEAM, de Nova Iguaçu, ela já ouviu frases como quanto é para eu poder pagar para continuar batendo nela. Eita! Que isso, Chetilu! Qual a diferença do antes e depois? Hoje a gente tem a prisão preventiva, que é o afastamento imediato, no caso, graves, do agressor em relação à mulher. Não tem pagamento. Não tem como você se livrar dessa acusação com pagamento. E o próprio Ministério Público pode intervir, não só o Ministério Público, como os vizinhos. Hoje eu posso fazer uma denúncia contra uma mulher, uma vizinha, um parente, ou um estranho em relação à violência contra a mulher. Isso é muito importante. E a gente costuma escutar muito assim, violência psicológica, patrimonial e física. Isso é novo. Porque antes a violência contra a mulher era encarada como física. Então, após a declaração da eliminação da violência contra a mulher, que foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, é que a gente colocou essa questão da psicologia. Da psicologia e do patrimonial e do físico. E, pasmem, antes da Lei Maria da Penha, existia a delegacia que atendia, especializada em atendimento à mulher. Que, pasmem mais ainda, foi criada pelo Michel Temer. Pásmem! Não, pasmem agora! Não, pasmem mais ainda! Não, não, não! Revolta esse pasme aí! Há 30 anos, há 32 anos atrás, foi criada a primeira delegacia em São Paulo, quando Michel Temer era secretário de Segurança à época. Quando a gente toma conhecimento dessas coisas, a gente não acredita, né? Até é difícil de a gente engolir. Mas qual a diferença da época? Essa primeira delegacia, ele criou algo bom. A gente... D.A. César é o que é de César. Ele é citado. Não tem como ele não ser César, mas D.A. César é o que é de César. Então, assim, qual a diferença da delegacia de 30 anos atrás para a delegacia de agora? Essa delegacia de 32 anos atrás, eu atendia a mulher, no caso de violência física e sexual de estranhos. É como eu falei, essa questão da violência psicológica, patrimonial... Como a violência de estranhos, quer dizer que tinha como varia do pai, não tinha essa concepção, essa questão da concepção do patrimônio, da violência psicológica, é um termo novo para a gente. Então, aí... Porque existem violências no mundo todo e a nossa Lei Maria da Penha é super elogiada. Só que a gente sabe dos nossos problemas. Ela é elogiada, mas ela tem seus problemas na aplicação. Aí a gente fala um pouco também da alienação plantal, como você já viu. Infelizmente, é usada por algumas mulheres para afastar o pai de seus filhos. Mas quem é a Lei Maria da Penha? Ela foi uma farmacêutica que sofreu 23 anos de violência. em 1983 foi o ano que eu nasci. Ela sofreu duas tentativas de assassinato. Uma foi com arma de fogo que causou a deficiência dela. Ela ficou paraplégica. E, posteriormente, o marido... Eu acho interessante que você não acha muito o nome do marido dela quando você pesquisa. depois eu esqueci de perguntar quem foi que a gente sofreu. Não, mas eu não... Eu, assim... Não, né? Eu acho que o marido... Mas quem sofreu? Sofreu por quê? Porque sofreu porque era o marido mesmo. Era o marido. Era o marido. Mas, enfim... Então, a segunda tentativa foi... Ela foi eletrocutada e afogada. Nossa Senhora! É. Mas não morreu? Não morreu. Nossa Senhora! A gente tem que sobreviver mesmo para acabar com a... A gente sabe... A gente sabe que existem milhões de mulheres que sofreram esse tipo de violência ou pioram... Assim... O que aconteceu com a lei? Por que é a lei Maria da Pele? Sim, ela merece o nome. Mas ela também... Ela teve apoio do Centro de Justiça pelo Direito Humano Internacional e do Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher. Que, junto a ela... Ela foi mais longe. Com uma denúncia que foi direcionada a Comissão Internacional de Direitos Humanos. Ou seja... Por que a lei Maria da Penha? Porque ela foi mais longe. Ela fez a articulação dela. Tipo, ela saiu do Brasil. Não, ela não saiu, mas ela foi... Não, ela foi isso. Ela foi isso, exatamente. Ela foi articulando fora. Porque se ficasse só aqui ia virar pizza. A própria... A própria Igreja Católica nos anos 90 também abordou essa temática na campanha da fraternidade que a Igreja Católica tem muito disso. Tem debate muito interessante também. Só que assim... Ah, veio a lei Maria da Penha e veio essas diferenças. Só que vamos lá para os números. Vou dar só uma rascunhada aqui. Tem o data folha, o mapa da violência, o ISP. Só que em 2016, uma em cada três mulheres sofreram algum tipo de agressão. Uma em cada três. É muita coisa. Aí, vamos lá. Pelo mapa da violência, o Brasil está em quinto lugar entre os 83 países com número de mortes. Nossa senhora, creta, gente. 52... Aí... Aí que vem a questão que me sensibiliza mais. 52% das vítimas se calam. Mas a gente pensa assim, mas por que que se calam? Por quê? Mais de 80%, isso foi um dado acho que em 2014, a violência doméstica vem de casa. A violência, o loco da violência, ela é dentro de casa. Ela nasce dentro de casa. Entendeu? Pelo ex-companheiro, aqui eu tenho dados. 52% das vítimas... É, 61% são conhecidos, 19 companheiros e 16 ex-companheiros. E fora, não é só isso. 40% sofrem assédios em geral. Quando a gente fala assédio em geral, e desses 40%, 25% são brancas, 31% são pardas e 32% são pretas. As mulheres brancas são 25%. Todas as mulheres sofrem assédio. O assédio é um tipo de violência que as pessoas entendem como elogio. A gente não tem essa visão de que a minha professora de gênero, na época que eu fiz a Universidade de Ciências Sociais, ela foi para a Alemanha, ela estranhou radicalmente. Porque aqui a gente... É questão cultural, não é certo e errado. Mas ela foi para a Alemanha, ela não via as mulheres sendo assediadas. A autoestima feminina brasileira depende muito do elogio, do macho, do outro. Não que o elogio seja ruim, mas é muito constrangedor às vezes você andar na rua, tem aquele grupinho de homens, você sabe, você sabe, que no mínimo vai dar aquela olhadinha torta. Isso também é um tipo de violência. Não radicalizando, eu sou feminista, então, gente, feminismo não é uma coisa de maluco, porque muita gente entende feminismo como matar os homens. Não, peraí. Vou acabar com... Não, eu conheço gente que vai... Ih, é chato. Não, gente, não é isso. Feminismo... Eu tenho amigos feministas, o que é ser feminista? É você ser contra a violência contra a mulher. Ponto. Ponto, só isso. Então, é isso. Então, o que me preocupa muito é 11%, só 11% procuram delegacia por uma questão cultural, por uma questão familiar, porque elas têm medo. Se eu vou denunciar um ex-companheiro meu, se eu vou denunciar um vizinho, se eu vou denunciar um pai, como é que eu vou fugir dessa pessoa? Isso porque elas não conhecem a minha filha Daniela, que se conhecessem não pensariam assim. Então, gente, é uma questão cultural, é uma questão que a gente... A solução que eu tenho é de longo prazo, é como nós criamos nossos filhos, essa diferença do... é inimigo do outro. Mulheres e homens não são inimigos. Existe, a gente pode criar, sim, mecanismos de defesa, como se a embaixada que, infelizmente, está sucateado, não está funcionando. Então, como a gente vai trabalhar a violência contra a mulher com nossos equipamentos sucateados e fechados? Eis a questão. não, 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 não A CIDADE NO BRASIL